Oi, bom vindo a minha apresentação. Hoje vamos falar sobre o Minha Cauto. Eu escolhi minha carta porque eu pensei que o nome dele era Corto e pensei que ele iria ser uma menina. Minha carta é de Maçambaki, seu período e escrita é África pós-colônio. Ele é um escritor e também um biológico. Minha carta é de Escrita e Riesmo Mágico, biografia. Ele iniciou no dia 5 de julho de 1955 na Barea Maçambaki. Quando ele tinha 14 anos, alunos de sua poema estavam no jornal local. Em 1961, ele se mudou para Lorenzo Marquês. E foi para a Faculdade de Medicina. Em 1964, ele entrou com Paulo seus estudos e seu jornal escritor de Frilemo. Ele também foi o diretor da Agencia de Informação de Maçambaki e ele administrou o revista Tiempo. Em 1983, seu primeiro livro de poemas foi publicou Ries de Orvelo. Ele voltou para terminar a faculdade em 1985. Algumas publicações importantes são... Tierra Sonambula e um rio chamando tempo, um casa chamando terra. E a Confessões da Lioa e Frangia Pani Veranda. O livro que eu selecionei é Antes de Nacer o Mundo. Antes de Nacer o Mundo é sobre um menino e sua família no fim do mundo. A mental ou personagem principal foi informado que o resto do mundo está morto. Mas quando um garota pensa, ele camisa procurar a verdade. Aqui está o primeiro prelegado do livro, um em português e um em inglês. Em português, a primeira vez que vai uma mulher tinha 11 anos e me surpreende, Eu fui subitamente tão desarmado que desabe em lagrimas. Eu vivia num irmão habitado apenas por cinco homens. Meu pai dera um nome ao lugar e eu simplesmente chamado a Sistém Jesus Salém. Aquilo era a teoria onde Jesus havia de se descrucificar. E pronto, final. Realmente, gosto de Caldefrante antes de Nacer o Mundo é. Eu gosto de como ele queira imaginar com palavras. O primeiro parágrafo chama sua atenção e o matem para todo o livro. Em conclusão, esta é um grande escritor e eu definitivamente planejo ler mais de suas livros. Suas livros. Por fim, obrigada por assistir. Tchau. Tchau.